Pessoal, rapaziada da Vizinha FF, trazendo pra vocês mais vídeos sano, do Novo vs Boca 09. Será que quem ganhou? Eu acho que foi o Boca, e você? Mas é o seguinte, o Edson tá fazendo vários X1, inclusive tá online agora. O link da live dele tá na descrição, corre pra lá, vai assistir os X1, vai até ter o X1 Internacional. E é isso, hoje deve sair muito vídeo, deve sair uns 5, 6 vídeos, só hoje, beleza? Então, fica que espera no canal, Deus abençoe vocês, até a próxima, fui! Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição, que você já vai direto pro site e vai comprar diamante, mais barato do que em qualquer outro lugar. Calma aí, ô, agora é o Zic, caralho, que X1 brabo, mano. É, Jonathan, é, agora é bom. Que X1 brabo, mano. X1 maluco, maluco. Manda a boca aqui com o time de digital 1, já, que isso é doido. Será que eu gosto de qualidade? Já é o Edson, já é o Edson. Ah, não, viado, 2-9 contra o Boca agora, vai. Vai. Vem Boca. Vem Boca. Vem Boca. Vai tremer, eu quero equipar, Daz. Vem da equipada pro trem. Vem, pegada, cara. Bora Boca, Bora Boca. Ai, Calique. Ai, Calique. Ai, Boquinha. Oi, oi, oi. Oi, oi, ai. Para, meu bem. Vem entrar, vocês pararam e acabaram de jogar. Aí eu falei, ah. Nós jogamos umas sete partidas, tu quer entrar também na hora que nós estávamos indo embora. Mas aí eu cheguei lá aquela hora. Chegou. Você começou, você começou quatro horas de elogio. Pô, mano. Aí é foda. Aí, na moral, quero ver o último novo que eu acordei para esse Boca não, hein. Ah, o tio, o tio botou na menina, Loki, quadril. Olha lá. Na menina aí. Toma, personagem, feminino. Ai, meu Deus me livre. Só que toma mais também. Não toma mais capa não. Não tem sentido. Quem que é essa pole, quem que é essa pole? É o Boca. É o Senador, é o Senador. É o da U, é o da U. Boca de zero kill. É o da U, é o deputado. E o tio novo é só W, tá? O tio tá quente, mano. Já deu dois capos ali. É só W, é só W. Não para não, mano. Opa. Vaza, Boca. Corre, Boca. Correu. Ferrou. Ferrou, tio nove. Pede para ferir agora, tio nove. Voltou. Voltou, tio nove. É a lenda agora. De call or change. A lenda de call or change. Ô, tio. Você vai ser preso, hein, mano. Batendo em criança aí, mano. Nossa. Caralho. Tom, olha o call or change aí, ó. Caralho, o call or change aí. Caralho, o call or change aí. Caralho, que porra de call or change aí é esse? Eu não botei o call or change aí, mano. Esse não é nem o de mil, mano. Esse é o de mil e 250. Miséria de porra. Bom dia, bom dia, tropa. Bom dia. Ah, chegou o homem. Bom dia, Libi. Caralho, tô morrendo, tropa. Tô morrendo. Já tá aqui, não, cara? Chegou o melhor, chegou o melhor do mundo. Fala, LD. Fala comigo. Olha aí, LD. Já chega em casa. Já chega em casa. Já chega em casa. Uma notícia boa, notícia ruim. Qual que você quer abrir mesmo? Caraca, two nine. Mano, eu quero ir. Sei lá. Nossa. Calma, calma aí. Call or change. Admirei o two nine, mano. Ai, que alegria. LD, achamos alguém que vai te amassar. Que isso, mano? Vai te amassar. Pô, mas só de eu falar no... Vaga no X1 do Mundial, mano. Sério? Aham. Aham. Boa, caralho. Oi, Dino, eu quero jogar esse X1 aqui, não. Pô, me deixa ativar. Que isso, tu parlai na vaga do Mundial. Tipo, vai na lenda, morena. Voltei, botei o colo change, Lirizão. Vixe, você tá fazendo isso aí agora. Olha o colo change dele. Olha o colo change dele, ó. Tá tomando o carro, cara. Já vai, já... Tô feliz, botei o colo change. Já vai de colo change. Vai, boca. Vai, boca. Bota aí, senador. Sim, não foi você, Léozinho. Pulei botando. Tô botando, não. Tô botando. O Tio 9 tá jute. Eu não vou, porque do nada ele ativa um hack aí, mano. E vira desgraça, tira. Eu aposto 5 minutos, 9, que ele vai ganhar. Não, aposto aí que eu vou ligar pra você não virar rapidinho. Tá virar de costa. Eu aposto 10zão, boca. Eu te dou 100zão pra você virar. Eu te dou 100zão pra você virar de costa pra madeira entrar. É, é que eu não tá... Fica a parada aí, senhora. Fica a parada aí, é foda. Fica a parada aí, é foda. Rapaz. O outro só joga quando bate dinheiro, mano. Vai ver o parada aí agora. Vai ver o parada aí agora, ó. O parada aí, ó. Toma. Ai, não. Caralho. Caralho, de novo, é muito rápido, velho. Vou denunciar. Movimentação anormal. Ué, deu um paradão no monitor, velho. Vou denunciar o movimento anormal. Você é o melhor do mundo, Boquino. Abicola logo aí, tu. Se você é o meu escroto, eu vou continuar falando. Ó, ó, ó. Abicola já sentou na cadeira, já. Abicola sentou na cadeira, já. Abicola é o primo dele. É o primo dele, é Hakudo? Ó, já tá o primo dele, ó. Abicola já entrou, já. Abicola já entrou na cadeira, ó. Ó, o Rabicola. Caralho. Tô falando, velho. Eee, tá. Rabicola aí, ó. Tô falando. Será, mano? E aí, Boca? É o Rabicola, é o Rabicola, é o Rabicola. É o Rabicola. Vai dar ruim, mano. Até ele pegar o fone do Rabicola e botar no ouvido, já era. Vai escutar. Ele tá concentrado, meu. Ficou concentrado. Tá. Vanquina falou que dá 100 pra ele ganhar. Boca é meu vinho pro dinheiro. É um senador. Eu dou 100 reais se você vai ganhar. Bibi, bibi, bibi. Que Maria. Eita, Maria. De questão da pele. Tati, de terceira. Dou 100 reais se você ganhar, Boca. Ave Maria. Ai, meu Deus. Eu quero 100 reais. Ai, 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 ai. É porque eu tô esquentando. Primeiro do dia, sabe como é que é. Não, é igual aqueles carros velhos. Demora pra ligar, mas quando liga também, pifa. Ai, quem para? Ninguém para. Não, aí esquentou. Esquentou. Demora a esquentar, mas quando esquenta, estraga. É sortudo. Era pra eu treinar um monte de vila. Que eu não ia perder um. Meu colachinho também demorou pra ativar. Essas coisas. Ai, mas eu ainda tô com o fio. Então vai, então vai. A experiência é a última que mostra. Ai, meu, bota o bigode. Meu Deus do céu. É igual o Brasil jogando. É bom ele falar que jogo feio e o U2-9 só dá. Tá porra. Tá porra. Eita. Tá porra. Ligou. Agora ligou, mano. Ligou muito. Bota o bigode. Bota o bigode. Toma de novo. Toma, Leozinho. Ai, meu. Toma, Leozinho, cê morre. Fala, mas não. Tô falando, fala. Ai. Tô falando, rapaziada. Caralho. Fez tão ruim, amor. Fez tão ruim, amor. Tem que dedão no pé dele, ó. Mano, na moral. Eu nunca ri tanto na minha boca, velho. Oi. Bota o Penas contra o Fatal. Davizinho aqui passou no final pra perguntar a vocês. Gostar do X1? E uma opinião. Vocês querem quantos vídeos por dia aqui, rapaziada, no canal? Comente aí. Fique com Deus. Fique com Deus.